Prometo que estou quase no final da minha fala, só vou fazer mais esse anúncio. Gostaríamos de, mais uma vez, convidar essa mulher que nos encantou aqui, que já está confirmada no MIEP 2020, e já ficou convite a ela, se ela quiser ficar por Campina até o MIEP do ano que vem, a gente aceita com as suas apresentações. Então, queremos convidar, mais uma vez, ao palco, Elizabeth Lacerda. Oi. Eu prometo que é a última vez. Não é possível, não é, gente? Acho que vocês já estão cansados. Mas é porque agora é diferente. É um momento muito especial para mim, agora. Eu estava ali assistindo, né, tudo que estava acontecendo e pensando que esse foi o melhor carnaval que eu já passei. vocês que nos assistem, vocês acham que nós somos pessoas diferentes. Às vezes falam assim, nossa, meu Deus, eu escutei ali, parece um anjo cantando, né, é assim, é, você mora com os anjos e tal. Não, eu moro com o Alex. Que não deixa de ser um anjo, né, né, na minha vida. Que não deixa de ser um anjo, né, na minha vida. Nós temos dificuldade, né, na minha vida. Nós temos dificuldade, às vezes, maiores. Vocês nem imaginam justamente por a gente estar aqui representando a doutrina, com muito mais responsabilidade, as nossas palavras, as nossas atitudes. E nós temos aqueles momentos, iguaizinhos, vocês têm. Então, nós dois, nós assistimos muitas palestras, nós rezamos juntos, a gente faz o evangelho juntos. E, um dia ele me mandou no WhatsApp, de dentro de casa ele me mandou um WhatsApp. Me mandou uma palestra e disse assim, Observe essa palestra, escuta. Aí eu escutei uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, de um amigo nosso, um expositor. E ela mexeu tanto comigo, mas tanto, que parecia que ela falava de mim. E eu mandei um WhatsApp para esse expositor e falei assim, olha, você acabou comigo. Ele disse, como? Falei, uma palestra sua, que eu estou assistindo já há dias e ela me ensinou muito. Eu queria te agradecer por ela. E, enquanto eu assistia, eu tive uma visita de um amigo espiritual, que disse assim, você aceita que eu cante a vida desse expositor? Falei, pode ficar à vontade. Falei, não, mas é com você. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Cantar como? Ele disse, deixa eu cantar essa história. Falei, se você acha que eu tenho condições para isso, estou à disposição. Eu ainda não aprendi direito, porque eu nunca cantei uma história de vida. Mas para saber um pouco dessa história, eu vou pedir ajuda para o Alex. Ele não vai cantar não, calma. Muito bem. Agora, a colarina, essa poetisa goiana, dizia que feliz é aquele que aprende o que ensina. Mas eu considero também que feliz é aquele que ensina o que aprende. Há histórias que, simplesmente, elas são vividas. Mas há algumas que elas necessitam ser contadas. Eu peço a vibração de vocês para me sustentar na contação dessa história aqui. Porque eu pedi uma ajudinha da turma do lado de lá, para me ajudar a escrever. Conforme eu ouvi, junto com ela, nesse vídeo do WhatsApp. Recitando ontem, no quarto, eu não consegui chegar ao fim. Mas, com a sustentação de vocês, eu tenho certeza que eu vou dar conta. Então, vamos lá. Essa história de um cabra, nascido nesse rincão, Que, por caprichos da vida, quase perdeu a razão. Angustiado, só via a fuga por solução. Chamou a manhinha num canto, falando bem de mansinho. Quero sair, vou-me embora. Buscarei um novo ninho. Minha alma está cansada. Minha vida é um desalinho. Não vá, filhinho querido. Isso dará tudo errado. Mas, te peço uma coisa. Ao sentir-se derrotado, Filho, volte para casa. Não se sinta abandonado. E tenho mais um pedido. Volte vivo, por favor. Apesar da discordância, Reconheço a sua dor. Vá, meu filho, mas volte A esse berço de amor. Uns sete meses depois, Cumpriu-se a profecia. A dor era tão profunda, Que aquele jovem dizia, Perdi tudo, Perdi todos, Minha vida está vazia. Pensamentos suicidas, Povoavam sua mente. Mas, ele raciocinava. Essa ação, É inconsequente. A morte, Não mata a vida. A morte, Não mata a gente. Após várias tentativas, O jovem não se matou. Diz ele, Que o espiritismo, Sua alma resgatou. E, extremamente envergonhado, Para sua casa voltou. Julgamentos, Nenhumzinho, Somente o colo do irmão, Que em silêncio o acolheu, Sem nenhuma acusação, Estava muito dolorido, A dor da desilusão. Procurou uma casa espírita, Até então desconhecida. Assistia as palestras, Refletia sobre a vida, Resgatava a própria essência, Há tanto tempo esquecida. Para a sala mediúnica, Um dia foi convidado. Encaminhou-se até lá, Um pouco desconfiado, E ali o mentor da casa, Já estava incorporado. Aquela equipe de médiuns, Não sabia a sua história, Que por vergonha, Manteve, Somente em sua memória. E o que eu lhes conto a seguir, Mudou sua trajetória. O mentor disse, Meu filho, Você deu trabalho a gente. Três noites bem ao seu lado, Três noites ali presentes, Segurando as suas mãos, Protegendo a sua mente. Filho, Jamais se esqueça, Se caiu e ainda cai, Nada no mundo te afasta, Do amor que vem do Pai. E Deus é tudo o que resta, Depois que tudo se vai. No deserto da sua vida, Ninguém contigo entrará. Pessoas, Cargos, Diplomas, Ficam do lado de cá. Nem Deus entra com você, Porque Deus, Já está lá. Ele irá te reerguer, Forjar nova criatura, Para que depois disso tudo, Dessa falsa aventura, Você reencontre o seu eu, E se afaste da amargura. Deus lhe devolve a você, Redime a sua esperança, Reconhece-o como filho, A sua imagem e semelhança. E após as tempestades, Deus envia a bonança. Ele jamais desiste, E como o bom pastor, Usa todos os recursos, Inclusive a tal da dor, Para que nenhuma ovelha, Se afaste do seu amor. Rossandro, Rossandro Klinge, Ou Rossandro Irineu, Talvez Rossandro Barros, Um morto que reviveu, E hoje ao lado de Jesus, Vive como um sirineu. Rossandro, A sua história, É um grande exemplo de fé, E sabe quem te ajudou, A remar contra a maré? Acredite, Foi manhinha, Maria de Nazaré. Aplausos, 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 Aplausos. Aplausos, Olha só, eu mandei um WhatsApp para ele. Se você não tiver, a minha bateria acabou, senão eu ia ler aqui. Eu mandei no dia, você se lembra? Eu falei, você acabou comigo hoje. E contei para ele o que tinha acontecido e pedi permissão para isso. Ele disse, pode fazer. E quem trouxe essa canção que eu disse para ele foi Renato Russo. E é muito confusa a canção. E o que você disse para mim? Que você adorava o Renato Russo. Então eu queria que você se sentasse para ouvir a canção. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Há um deserto em mim Um deserto em mim Há um deserto em mim Minha alma cansada Minha angústia se transforma Quero sair, abandonar Tudo aqui Buscar, não sei o que Vou sair Minha mãe me disse Não vá, fique aqui Mas se por acaso for Volte depois Se não der certo Pode voltar A casa é sua Nada importa A gente recomeça Volte vivo Vá Mas volte Eu tentei Fui Sofri Chorei tantas vezes Quis morrer Sofri Esse deserto Esse deserto era a dor Que morava Em mim Perdi tudo Senti tudo Insisti Vou desistir Pensei Quero morrer 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 pra quê? Se morrer É viver É viver Pra sempre A morte Não existe Morrer É viver O que fazer Para onde Seguir Não me matei Não me matei Eu sei E hoje Voltei Envergonhado Eu sei Mas voltei Ninguém me julgou Ninguém me condenou Recebi tudo Um colo Amor O meu irmão Em silêncio Me acolheu Ninguém me ofendeu Doeu 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 Anjos de Deus Estiveram Ao meu lado O tempo todo Cuidaram De mim Não me deixaram Morrer Morrer É viver E me contaram Assim Nada Nada Vai te afastar Do amor De Deus Nada Me afastará De Deus E no deserto De mim Descobri Que tudo Faltava Não Encontrava Valor Em nada Nada Só Só Não se Foi De mim Deus 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 Não se Foi De mim Ficou Deus Me Esperou Me Ergueu Me Fez De novo Um Novo Homem Um Novo Ser Me Fez Lembrar Ele é meu Pai É Deus Sou Filho Dele Sou Filho De Deus Sua Imagem E Semelhança Encontrei Encontrei Em Mim Encontrei Deus Encontrei A Mim Levantei E Me Segui Levantei-me, segui com Deus Ninguém nos afastará do amor de Deus Ninguém nos afastará, ninguém do amor de Deus Encontrei Deus, encontrei a mim Ele me levantou e eu segui Ninguém te afastará, ninguém do amor de Deus Ninguém te afastará jamais do amor de Deus Certa noite, duas horas da manhã Alex e eu fazendo uma conexão em Teresina Aí eu olhei para um canto assim e falei Alex, olha que sujeito lá, encostado na parede Todo desmilinguido, cansado, com o telefone Falei, vai esperar ele telefonar Era ele Aí a gente sentou junto e foi comentar sobre isso Ninguém sabe o que passa por trás Dessas nossas andanças e tudo E a gente conversando dessa responsabilidade Que a gente traz Vocês nem imaginam quando vê ele todo arrumadinho Assim de linho, passadinho E assim por diante Eu com esse vestido que eu ganhei de presente De uma fã, um pavão Ninguém sabe o que está atrás Mas a gente tem certeza Que tudo o que nós fazemos Tudo Na simplicidade que nós fazemos É com muito amor Por todos vocês Todos que nos ouvem E aí eu descobri também Que ele canta E aí eu quero aproveitar Para a gente cantar para ele E ele vai cantar para nós E ele canta bem Ele é afinado Então É para você Com muito amor Se você não souber a letra Está ali Eu tenho tanto Para lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Eu vou ter que parar Para o pessoal aplaudir E não há nada Para comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O nosso amor Por você Nem mesmo céu Nem as estrelas Nem mesmo mar E o infinito Nada é maior Nada é maior Que o nosso amor Nem mais bonito Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O nosso amor Por você Por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Maior Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Maior Do mundo Como é grande O nosso amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você O meu amor O meu amor O meu amor É complicado Ia ter uma palestra Aí descompensaram O palestrante Não trouxeram Rivotril Eu não tenho como Agradecer a vocês Primeiro Porque nós sabemos Como servidores Do evangelho Que todas as Honras Todas as glórias São só pro Mestre Jesus Somos só Instrumentos E trabalhadores Dele E pela dispensação Da misericórdia Dele É que nós estamos aqui Eu vou usar esse Esse tá melhor? Esse tá melhor? É que esse é melhor É Eu prefiro Então É motivo de muita alegria E eu acho que quem tá assistindo O MIEP Não por causa desse momento Muito particular Saiu um rosto pra mim Mas quem tá assistindo Eu tava recebendo WhatsApp de pessoas De muitos mais Dos países Que a Josneide citou Tem muito mais gente Vendo Vocês não tem noção De como é o alcance Das transmissões feitas online Como por exemplo Paleta V7 E pela WebRádio Fraternidade Eu já tive a oportunidade De estar fazendo palestra Para 100 pessoas E tinha 70 mil Na transmissão Então a gente tem Hoje muito mais gente Virtualmente Assistindo os eventos Em lugares Do mundo todo Em lugares Não podem vir Para as cidades E todas as pessoas Que fazem esse trabalho A juventude Que se organiza Junto dessas tecnologias Para transmitir Essas mensagens A nossa gratidão imensa E a gente poder falar Aqui desse tema Tão lindo E tão tocante Que é como se fosse A última frase De Jesus Mas ao mesmo tempo O último presente O último presente Que ele nos dá Eis aí tua mãe Você imagina que João Ele é muito parecido Com a gente A personalidade de João É o Filho do trovão É como se João É como se João fosse bipolar É porque não tem O diagnóstico Imagina João Como uma pessoa Como a gente Que se irritava Imagina João Convivendo com Jesus Mas ele se irritava Ele se estressava E mesmo assim Dentro daquela situação toda Jesus ainda Dá esse presente Para a gente Nós sabemos que Do ponto de vista histórico Nós temos muitas coisas Para considerar O fato de que Por exemplo Num primeiro momento Jesus não foi reconhecido Pelos seus irmãos A gente vê isso aqui No evangelho de João No capítulo 7 Versículo 5 Pois nem mesmo Seus irmãos Criam nele E ele sabia Como o filho mais velho Que não podia Deixar sua mãe Já que seu pai Já havia morrido Provavelmente Porque José Some do cenário Das narrativas Do evangelho Então ele não podia Deixar sua mãe Sem ninguém Mas como seus irmãos Tinham dificuldade De convivência com ele Ele deixou para um irmão Espiritual Para João Essa tarefa Tanto que Logo depois Que ele diz isso a João Os outros três evangelistas Continuam narrando Cenas da crucificação Mas João some Segundo os teólogos Provavelmente porque Ele imediatamente Pegou Maria E levou para cuidar dela Em casa Para consolar uma mãe Em luto Aqui nós temos O grupo das mães Que consolam Que estarão Capitaniando essa corrida Que a gente vai fazer Em setembro E a gente sabe A dor De uma mãe que perde um filho Imagine você assistir Ele sendo assassinado E sabendo Que era injusto Mas ao mesmo tempo Entendendo que ele tinha Um significado muito maior Mas a gente sabe Que depois Não há dúvida Sobre a fé dos irmãos De Jesus Logo depois Que ele ressuscita E percebem De fato Que ele era o Messias A gente vê isso Na narrativa Em Atos dos Apóstolos Quando Lucas nos diz Que eles passaram A ser seguidores Fieis De Jesus E logo depois Nós vemos também Paulo narrando Na carta de 1 Coríntios No capítulo 9 Versículo 5 Dizendo que eles passaram A ser servos Do Senhor Mas quando a gente Pensa sobre isso A gente não pensa apenas Como uma Substituição familiar Não se trata aqui De imaginar Que Jesus estava Apenas preocupado Com a entrega De sua mãe Ele estava Sobretudo preocupado Ainda com a gente Porque ele Simbolicamente Entrega Maria Para ser mãe Do João Mas é entregando Maria para ser mãe De todos nós É o símbolo De uma entrega De alguém Doando a própria vida Física Para mostrar Até que ponto Nós devemos chegar Para servir Deus Como o último gesto De sua delicadeza De seu amor De sua grandeza Nos entrega a sua mãe Que acalenta Tantas almas Em desespero Tantas mães Em desespero Nas muitas noites Acordadas Valendo por seus filhos Maria então Seria um exemplo Um exemplo De como A gente tem A mulher Que seria A mãe O amor mais próximo Do que a gente conhece Como amor de Deus Eu lembro muitas vezes Quando Minha mãe A quem Durante todo o tempo Em que essas histórias Estavam sendo contadas aqui E eu lembrando De cada uma dessas cenas Lembrando de cada um Dos personagens E agradecendo a todos eles Na minha vida Das muitas vezes Que eu dizia A minha mãe Que eu odiava ela Eu dizia assim Você veio neste mundo Planejada Para destruir Minha felicidade Ela dizia E é porque você diz isso Porque você sempre Atrapalha a minha vida Ela diz Meu objetivo Não é com o seu presente Meu objetivo É com o seu futuro E se para isso Você tem que deixar O que você está gostando Você vai ter que fazer mesmo E eu lembro muito Quando ela repetia as coisas De forma irritante Para mim Ela dizia Você não cansa não De repetir? Ela disse Desde o primeiro dia E por que não para De repetir as coisas? Porque você não muda Muda o que eu paro E eu categorizei Com três níveis Já até falei para vocês Mas vou voltar Para lembrar Três níveis de repetição Que minha mãe fazia O nível teatral O nível chantagista E o nível da abdução No nível teatral Ela dizia Tire essa toalha Molhada da cama Pelo amor de Deus Desliga este computador E faz alguma coisa Que preste na tua vida Quando não funcionava Vinha o nível Da chantagem Que vocês conhecem As nossas mães Muito bem Ela leva para mim E dizia Eu entendi Qual é a sua, meu filho Você quer que eu morra? Um dia Eu vou ter um AVC Nessa casa Sabe, meu filho Um dia você vai chegar Eu vou estar aqui Estirada, morta no chão E sabe de quem é a culpa? Sua Quando não funcionava O nível da chantagem Vinha o nível da abdução Que era o terceiro nível Meu filho Eu queria sumir E mesmo assim Elas nunca desistem de nós Porque elas se inspiram No arquétipo da perfeição Do feminino Que é Maria Elas se inspiram Naquela que Esteve ao lado Do filho Quando nasceu Ele ensinou Os primeiros passos Passou por toda Aquela fase Anônima De educação De uma criança E de um adolescente Ali dos 12 aos 30 Muita polêmica Muita celeuma Pouca informação concreta Mas provavelmente Esse sumiço Aspas de Jesus Era exatamente Porque ele estava fazendo Porque ela estava fazendo Com ele O que toda mãe faz Educando Repetindo Cuidando Orientando Norteando Ontem eu estava Com jovens de Goiás Eles perguntaram Como foi a adolescência De Jesus Rapaz Eu não tenho notícia Nenhuma Mas eu imagino Imagina como Imagina assim Tipo ele chegando Com 14, 15 anos Em casa Com os amigos Que a gente vê Quando chega sem avisar a mãe E a mãe olha assim Mas não tem lanche Para esses meninos Como é que tu traz Esses meninos De uma vez Sem avisar E aí Jesus fazia Deixa comigo Que eu multiplico Está resolvido Se eu chamei Eu dou conta Eu fiquei imaginando Que ele estava Meio que ensaiando O que ele ia fazer Eu imaginei Um amigo dele Com ele assim Afim de uma menina Na Judéia Aquela adolescente De 15 anos Linda Que se acha E que quase Não pisa no chão Aí um amigo Chegou para ele Está pensando Que é só o toque flutua Olha ela Nem pisa no chão Eu imaginei ele Passando por todas Essas coisas da vida Que a gente passa E se preparando Para uma tarefa Grandiosa Que mudou O rumo De nossas existências Mas Precisou de uma mãe Precisou de um pai Precisou de uma família Precisou que a gente Entendesse Que Todos nós Somos fruto Deste lugar Família Deste ambiente Imperfeito Sem o qual Nós não existiríamos Aqui vocês viram Quando o José Neide Chamou todos os trabalhadores Nós sabemos Que os bastidores De qualquer movimento humano Tem conflitos Mas o mais incrível É a gente Para além do conflito Servir É isso que nos torna Nos torna humanos E sensacionais É por isso que eu tenho Um orgulho imenso De ser de Campina Grande Tenho muito 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 Eu fui forjado Aqui Cada escola Cada centro espírita Cada evangelizador Muito trabalho Só Jesus na causa Como dizia minha mãe Para que a gente Pudesse ser Quem a gente é A gente não tem noção Da quantidade De amor Que Deus dispensa Na nossa existência Não é na de uns Não é na de alguns É na de todos nós Por isso comparar Nossas vidas Com os demais É muito infantil Comparar a nossa vida Com a própria vida É muito maduro Porque nós podemos Observar O amor Anônimo Das pessoas Mães são aquelas Que nunca desistem Mães são aquelas Que quando o filho Se equivoca profundamente Num domingo Está na fila De um presídio Para visitar Está tentando Convencer o traficante A não matar o filho Está implorando De joelho Num juiz Para que ele pense No caso de um filho Mãe não desiste Nós sabemos Que existem Algumas exceções Muito raras De algumas mães Que não cumprem Como deveriam Seu papel Ainda assim Cabe a elas Como nos diz O evangelho Segundo o espiritismo Em piedade filial O dever de honrá-las Nós sabemos Que no decálogo De Moisés Um conjunto de leis Trata Do que nós Não deveríamos fazer Não matar Não roubar Mas quando chega No mandamento Sobre pais Diz Honrarais Honrarais O teu pai E tua mãe E ainda é um mandamento Que traz bônus Porque teremos Acrescido A terra Que Deus nos deu Quando pensamos em mães Nós pensamos No cotidiano De carregar Suportar Sustentar E educar Por isso Não é Estranho Categorizar Mãe Como missionária Não é estranho Ver mulheres Grandiosas Que percebendo A fragilidade De certos maridos Diminuem um pouquinho Sua luminosidade Para não incomodar O ego infantil Que consegue Encalar a dissenção Em nome da harmonia Da casa Não é estranho Chamar então De missionária Essa mulher Inspirada nesta Que é Esse arquétipo Da maternidade Nós temos Sempre que a missão Da mãe É levar o espírito Infantil E ainda Incipiente Através de muitos E longos processos Noites anônimas De aprendizado Até o estado De elevação espiritual Eu lembro muito bem Que minha mãe Sempre dizia Quando eu viajava Quando eu saia Ela dizia Deus te transforma Em nome de bem Para a glória Em nome dele E sempre que eu viajava Ela perguntava Onde é que eu estava Embora ela tinha dito Que eu ia fazer Esse movimento De viver viajando Toda vez que ela ligava Que eu dizia onde eu estava Ela dizia Menino para Pelo amor de Deus Eu dizia Mas foi você Que começou a falar a história E eu lembro que Em agosto Quando ela desencarnou Eu tinha que ir Para Portugal No outro dia E obviamente Essa palestra Eu cancelei Essa viagem Para Europa Eu cancelei Porque eu tinha Que consolar a mim Eu só consegui fazer Na semana seguinte Uma palestra Na Seja Cujo título é Não existe a Deus Somente até logo E Lembro demais Que Uma semana depois disso Eu viajei Para fazer uma palestra E sempre que eu viajava Eu ligava para ela E para a Janine Minha esposa Para dizer Estou voltando já Terminou Deu tudo certo Liguei para a Janine E liguei para ela Num condicionamento psicológico De repetição E o telefone Desistia Ele tocou 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 E ela não atendia Eu comecei a me irritar Por que ela não atende Quando de repente Eu lembrei Que ela Não iria mais atender Fisicamente Mas Só bastou Lembrar O que ela diria Porque Não importa Se ela não consegue Mais pronunciar Para eu ouvir As nossas mães Ecoam No nosso coração Elas nunca mais Vão se apagar Quando as pessoas Pensam Nessa vida De hoje em dia Que o melhor Que tem para dar Um filho É uma escola Bilingue Sabe Quer dotá-los Das melhores roupas Viver num frenesi De consumismo Se afastando Esquecem que No dia que a gente Se despede Dessa mãe A gente lembra De coisas tão simples A gente lembra De uma noite inteira Com a mão na testa Até que a frebe Brachasse A gente lembra De consolar A gente lembra De coisas engraçadas Eu lembro que Na adolescência A gente se apaixona Pelo vento Não sei o que aconteceu Com vocês Eu estava assistindo Aquela música Seguindo no trem azul Chorando Ouvindo a Campina FM Aí minha mãe Você está Por que você está chorando? Estou apaixonada Por que? Não sei E ela disse assim Ah, meu filho Ainda vai sofrer Tanto com isso Já alertando As coisas da vida O comum O aprendizado cotidiano O café Ser brabo E ao mesmo tempo Pular para fazer Coscas A gente imagina Maria fazendo isso Com Jesus Acho que naquela cena Do filme Paixão de Cristo De Mel Gibson Quando Jesus Está sendo crucificado Ele interpõe Cenas De Maria Vendo aquela injustiça A mãe Lembrando do filho Quando ele cai A primeira vez Com a cruz pesada Aquela mulher Para E a cinematografia Mostra aquela mãe Lembrando daquele filho Que quando Sando aprendendo a andar Caiu Mas aí ela lamenta Porque naquela época Ela pôde correr Para socorrer E erguer Mas naquele momento Ela não poderia fazer isso Imagina a dor Que ela sentiu Por isso que quando ele diz Olha aí João Esta tua mãe É para todos nós Sabe quantas mães Passaram a noite Com a mão Nos rosários dos terços Ao longo Desses mais de dois mil anos Pedindo e implorando A misericórdia dela Para seus filhos Sabe o peso Simbólico E energético Quando alguém canta Ave Maria Sabe quando Esses grandes compositores Imaginaram essa mulher E compuseram a música Que mesmo que você não Seja católico Enfim Mas quando você escuta As seis da tarde Ela ecoa Como um arquétipo De consolação Nos dizendo Nunca estamos sós Sabe o significado De você manter O feminino No espiritual E quanto fica seco Quando você tira Toda a presença Da mulher Que mais ainda É simbolizada por Maria Do Evangelho Que as sociedades Mais avançadas Do planeta São as sociedades Onde a mulher Tem mais espaço E as mais atrasadas E bárbaras São aquelas Onde a mulher É mais perseguida Porque o feminino Representado por Maria É o equilíbrio De um pai Que criou Essas energias Essas polaridades Quando a gente Está em casa A gente pensa Na ideia Da infância A mãe suporta Fardo Luta Cansaço Isso não é registrado Isso não é uma coisa Que as pessoas saibam Cada mãe sabe A dor e a delícia De ser A mãe que é E cada mãe sabe Que é a mãe Possível O sonho de toda mãe É nunca traumatizar Um filho Mas é impossível O sonho de toda mãe É totá-los Das melhores competências Mas também Isso é impossível Portanto A comemoração As mães possíveis As mães que fazem tudo Até equivocam-se Na tentativa de ajudar Um dos equívocos Mais recentes Das mães Na tentativa De ajudar os filhos É quando eu vejo As mães do grupo Do WhatsApp Do terceiro ano B manhã Unidas no grupo Do WhatsApp Tentando Aspas Ajudar a professora A educar seus filhos E consegue muito mais Atrapalhar Do que ajudar É na melhor Das intenções Mas eu queria dizer As mães Não estão ajudando muito É só você imaginar O seguinte Seria viável Se você criasse Um grupo Do WhatsApp Dos pacientes Doutor fulano de tal Para discutir O diagnóstico dele Seria viável Você criar um grupo De WhatsApp Das pessoas Que contrataram O arquiteto Fulano de tal Para discutir O projeto dele Sem entender Nada de arquitetura Sem entender Nada de medicina E por que Que o professor pode? Porque ele é professor Eu ouvi Porque a mãe A mãe acha Que é uma pedagoga Ela é pedagoga Como mãe Mas não como educadora De conhecimento pedagógico Mas ela está defendendo você Eu sei que ela está Defendendo você No grupo Porque quando você chega em casa Conta a sua versão Da história As mães fazem sempre Da melhor forma Mas às vezes Se equivocam E quando se equivocarem Não cabe culpa Nós não podemos Prever coisas Eu estava no Rio de Janeiro Naquela manhã Em que aqueles Dez jovens Morreram no Flamengo Era uma manhã Em que Na quinta-feira anterior Tinha havido uma chuva Que provocou tragédias No Rio E o objetivo Então do programa Era Trazer um pouco De leveza E eu tinha conversado Com o pessoal do Skank Para analisar as músicas dele Quando a gente amanhece Aquela tragédia E aí uma pessoa Perguntou para mim O que dizer essas mães Para elas não terem culpa Não terem culpa De terem apostado Nos sonhos dos filhos Porque tem muitas mães Que os filhos Estão estudando fora Porque elas estão Junto com os pais Apostando nos sonhos deles Não terem culpa Porque ali não foi Algo que pudesse ser previsto Não existe como controlar Nós fazemos o nosso melhor Mas eu imagino Maria Olhando para Jesus E sabendo que não podia Daquela vez Naquela queda Chegar junto Para erguer o filho A gente fica imaginando Esse papel tão grandioso É como se fosse Uma tarefa Às vezes Carregada de muito fardo E a gente fica se perguntando Como é que esse amor de mãe Poderia ser descrito Eu acho que certamente Paulo Na primeira carta aos Coríntios Primeiro Coríntios 13 Ainda que eu falasse A língua dos homens e dos anjos E me desculpa Renato Russo Ele sabe que a música não é dele E muita gente acha que é dele O poema O trecho Da Bíblia Mais conhecido no mundo É 1 Coríntios 13 E esse tipo de amor Que é um amor sofredor Ele é benigno Não busca seus interesses Tudo sofre Tudo crer Tudo suporta 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 Inclusive Ingratidão Eu fico Realmente Chocado Quando eu vejo Filhos Que não fazem Juiz A mãe Que tiveram Porque não ensinam Suas esposas A respeitar As suas mães Que não conseguem dizer Para essa nova mulher Que chega Que se ela ama você Você é fruto Dessa mulher Que está antes E que mesmo que ela seja Difícil Implicante Complicada Cri-cri Que tem Ela é a sua mãe Merece respeito E ao mesmo tempo Essa jovem Que chega Em busca desse marido E que acha Que essa mãe É uma concorrente Não veja Essa mulher Como uma concorrente Porque foi ela Que fez aquele homem Para você Foi aquela educação Que fojou Aquele que hoje Você diz que ama E na medida Em que você Sabota essa relação Você está plantando A sabotagem Da sua relação Com seu filho Quando ele Ou ela Viesse casar Porque nós devemos Nesse ambiente familiar Honrar Toda a trajetória Por isso vocês viram Tanta efusividade Quando chamaram aqui Seu Nicolau Porque a gente honra A história desse homem De Dona Zélia Que não está aqui No auditório Porque está no outro Que está com a perna Dodói Que são baleartas A gente honra Saber de tudo Que eles passaram Para poder ser mais fácil Para a gente hoje A gente honra A história De todos os miepis Em grupo escolar Quente pegando fogo Com a gente Se abanando Que não tinha caderno Que desse jeito Mas lá insistindo Até um dia A gente poder chegar aqui Ivanildo Ter a coragem De trazer aqui Enfrentar crítica Ah Ficou luxuoso Engraçado Todo mundo que faz isso Tem ar-condicionado No carro Mas acha que é Absurdo Vim para cá Num ambiente climatizado O que tem de mais Como se isso fosse mudar A expressão Daquilo que a gente busca Esse sagrado Esse evangelho Nós estamos aqui Através de uma trajetória E a mãe Representa essa trajetória O útero Fecundo Onde nasce a vida E é impossível Uma árvore Se tornar frondosa Sem respeitar A raiz De onde vem Lembro que Quando eu fui A primeira vez A São Paulo Tentar uma agência Para ver Se queria Minhas palestras A mulher disse assim Eu acho muito difícil Você conseguir Alçando Eu vou ser bem franca Com você Porque Sendo paraibano Do Nordeste É muito difícil E com esse seu sotaque Não tem jeito Mas a gente pode fazer Um curso de redução Do sotaque Você compra um telefone Com o prefixo 011 E a gente não diz Que você é paraibano Foi? E eu fiz Oxi Está difícil Mas por quê? Porque é o seguinte Minha mãe me ensinou Duas coisas incríveis Ela me ensinou Que eu não sou melhor Que ninguém Toda vez Que eu queria ser melhor Que ninguém Você não é melhor Que ninguém E quando eu ia chorar Ela fazia Você não é pior Que ninguém Então eu sou do meio Entendeu? Então Eu não sou melhor Que ninguém Então eu não sou pior Que ninguém E meu avô Me dizia muito Quem não sabe De onde vem Não sabe Para onde vai A raiz Que representa a família Que representa o útero Que representa a maternidade Que representa a construção Desse ambiente Que Maria Representa com sua maternidade É impossível Para a gente imaginar Como foi a educação De Jesus Se ele deu trabalho Se ele precisou De ritalina Ninguém sabe Provavelmente não Provavelmente por tudo Que a gente viu Já no início Da sua missão Na adolescência Ele tinha Já um caráter Muito superior A maior parte De nós A gente pode dizer Então foi mais fácil Educar Jesus Será que foi mais fácil Para Maria Educar um filho Que ela sabia Que tinha que ser morto E ser sacrificado Para divulgar o evangelho Que ele era Vivamente representado Como disse João O verbo que se fez carne Será que ela Já sabia De toda aquela cena Mas ela tinha que Educar ele Imagine se você soubesse Assim que seu filho Nascesse Que ele iria morrer E o dia A hora e a forma Maria Provavelmente Por todos os acontecimentos Ela sabia Que chegaria um dia assim Por toda a oposição Que se formava Em torno de Jesus Por todo o rancor E por todo o óido Daqueles Que não queriam Que as consciências Fossem despertas Pela mensagem Do Messias Ela sabia Que um dia desse Se pronunciava A qualquer momento Mas ela continuava Do lado dele Portanto Toda mãe Tem dificuldade De educar Mas tem prazer Em educar A capacidade De entender Que muitas vezes Passa-se Uma vida inteira Para resgatar Um filho Tem mãe Que consegue Resgatar o filho No fim Da existência Desse filho Mas sabe por que Ela consegue? Porque ela não Desiste Todo mundo Desiste Os irmãos Não querem mais Contato Os primos Não querem mais Saber Ah, esse homem Não deu certo É uma vergonha Para a família E aquela mulher Humilde lá Toda noite Pedindo adeus Pelo filho dela Toda noite Jamais Desiste Vira um marginal Entra para o crime Ela não desiste É capaz Até de poeticamente Como naquela música Chico Buarque Olha aí Olha o meu guri Olha aí De tentar Se enganar De não ver Que está no crime Achando que está Trazendo presente Quando é roubo Mas não desiste Essa é a característica Que mostra Como o amor de mãe É o mais próximo Que nós temos Na terra Do amor de Deus Porque é o amor Que nunca Desiste de nós Aqui quando a gente vê Em um evangelho Segundo o espiritismo No capítulo 14 Honrai o vosso pai E vossa mãe Diz assim Honrai o vosso pai E vossa mãe É o colorário Da lei integral De caridade E de amor ao próximo Visto que não se pode Amar ao próximo Aquele que não ama Seu pai e sua mãe Mas os termos honrai Encerram dever a mais Para com eles O da piedade filial Quis Deus mostrar Por essa forma Que o amor Se deve juntar O respeito As atenções A submissão E a condescendência Eu vejo tantas pessoas Com a vida Sem funcionar Por não honrar Os pais Sem entender Que os pais Que tiveram Foram os pais possíveis Sempre a cobrar Contas Sem enxergar A gratidão Que deveria já estar Na conta E a gente percebe Que naquele momento Jesus ainda estava Preocupada Com a mãe Que tinha que ter Alguém que cuidasse Dela E ao mesmo tempo Conosco Que deveríamos ter Uma mãe Para cuidar da gente Palavras finais De alguém Que continua amando Expressando Seu amor Infinitamente Nessa luta Diária Silenciosa E anônima Sem nenhum glamour Não tem glamour No cotidiano Da educação De um filho Tem trabalho Demais Tem mãe Que tem depressão Pós-parto As pessoas Nem entendem Mas é tão glamouroso Esperou tanto Mas aí Depois que nasce Você começa a perceber A quantidade de trabalho Que tem por trás Às vezes você tem gente Que te ajuda A mãe mora perto Às vezes você está Sozinho Sozinha É uma luta Insana Não dorme Não vai ao banheiro Mais só Não pinta mais O pé do cabelo Não consegue mais Nunca ser Só uma pessoa Nunca mais Vai ter a sua paz Atribuída A estar em paz Só vai ter paz Quando todos os filhos Estiverem também É aquela que pode ter Um filho brilhando Se tiver um chorando Ela chora Ela não consegue Nem comemorar Mas ela tem que fingir Que comemora A vitória daquele Para que ele não se machuque Porque o que está No foco dela É aquele que chora E às vezes Os filhos Incompreendem Não compreendem Aquela mãe Que diz assim Mas eu sou o filho Que menos lhe dá trabalho Eu sou o filho Que mais Sou uma pessoa Que tudo dá certo Na minha vida Você está tão preocupado Com o meu irmão Exatamente Porque ele precisa mais Ele tem mais necessidade De atenção Esse movimento Que a gente Muitas vezes Não entende de Deus Como ele dá tanta atenção A quem a gente Não queria nem Que ficasse perto da gente Como ele não desiste Como se o mundo cantasse Você não vale nada E Deus dizendo Mas eu gosto de você Assim uma mãe Mas meu irmão Não vale nada Ela por dentro Mas eu amo ele Meu filho Ou eu gerei Ou a vida gerou E me deu É meu filho Eu não desisto É aquela mãe Que quando a gente Está indo para a escola Na adolescência Ela ir com a gente É pagar mico Entrar com a gente Na escola É fatal Matou sua vida afetiva De namoro Para o resto da vida Eu morava na Raja Lisboa E aí Lá aos 14 anos Você já começa a falar assim A voz fica variando Assim É horrível Mas você sai Aí escuta By night Jogito Isso é coisa Que só o povo de Campinas Sabe Depois eu traduzo Nas palestras O povo pergunta O que é o campinense O que é o 13 Eu digo O 13 é um time De inovoluídos O campinense De pessoas iluminadas Eu tenho que explicar E traduzir Quando eu viajo Eu tenho que traduzir Campina Grande FM É um FM Jogito É um locutor Que hoje mora Em João Pessoa E estava na Cabo Branco E aí By night Aí você sai Se achando Mas às 10 da noite Era hora de voltar Hoje é hora de sair E aí você está lá E a mãe fala Menina E desmoraliza você Você está lá Com essa música Boa noite Tudo bom Essa música é linda Meninas Acabou com sua masculinidade Tá Insiste Nunca desiste Essa é a característica Mais bonita Desse amor Expressado pela maternidade Pela mãe E Esse foi um dia Tão bonito Que acredita Eu não quero falar muito não Eu quero que a gente Sinta mais Porque nós vemos Um momento Em que os discursos Eles estão se esgotando Em que a gente Não convence mais ninguém Por palavras tão fáceis De serem ditas Por palavras que a gente Pode mudar Manipular Fazer fake Eu queria que a gente Sentisse o poder disso Eu ia chamar aqui Três pessoas Mas uma está um pouquinho Distante Mas eu quero que ela Sinta que ela estivesse aqui Porque eu vou chamar O marido dela Que é Dona Zélia Eu vou chamar seu Nicolau Aqui para representar Dona Zélia Dona Zélia está lá Na outra sala Porque está com a perninha doente Eu queria chamar aqui Socorro Paz de novo Que é uma pessoa Que eu amo profundamente Não é todo mundo Que tem no mesmo nome O nome Socorro e Paz Eu queria que Josneide viesse aqui Queria que vocês três Ficassem aqui na frente Deixa eu estar representando Dona Zélia Mas eu sei O homem De honradez Que o senhor é Para criar aqueles filhos Que todos admiramos Seus filhos são Homens de bem Mulheres de bem Permito Permito Há uma palestra Do doutor Vizzerra de Menezes Que ele foi homenageado Aos 50 anos Do seu desencarno E quando ele entrou No recinto Ele com a cabeça Balançando Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Tome emprestado Essas palavras Ao doutor Vizzerra de Menezes Para dizer Ao grande amigo Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Eu discordo Eu discordo Eu discordo Vem para cá Você Fica aqui os três Aqui Muito bem Agora eu queria chamar Os jovens Que cantaram Isso meia Para vir aqui Para trás Fica aqui os três Na frente Aqui Calma Agora eu vou me vingar Fica no meio Fica no meio Galera que cantou Vem para cá Galera da juventude Pessoal Se da juventude Tiver cantado Tiver aí Por favor Vem para cá Queria que vocês Vem para cá Cadê a galera que cantou Vem para cá Nós vamos fazer uma homenagem Vocês vão representar Para a gente Esse símbolo da maternidade A gente está com você Socorro Você sabe disso Literalmente Muito profundamente Com o seu coração A gente está Em prece A gente está vibrando E a gente sabe de uma coisa Que sempre Em Deus Só tem uma coisa Vitória Você sabe disso Não é Então todos vocês Vão cantar uma música Comigo E essa música Vai ser uma homenagem A todas essas mães Anônimas ou não Essas mães E que chegue no coração De Maria Essa homenagem Que através De cima As nossas mães Sinta-se Essa mãe De todos Tocada em seu coração Da gratidão Que nos caracteriza Fiquem tranquilos Que a música é conhecida Vocês vão poder cantar Juntos comigo Ok Prontos Beleza Ninguém sabe qual é a música Gente É surpresa Só fecha assim Só eu sei qual é a música E vocês vão cantar juntos Eu sei que vou te amar E em cada verso meu Será Será Para te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua De apagar O que essa ausência tua Me causou Eu sei que vou chorar Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer A eternas desventuras de viver Eu sei que vou sofrer A esperança de viver A esperança de viver Ao lado teu Por toda a minha vida O que essa ausência tua O que essa ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer A eternas desventuras de viver A esperança de viver A esperança de viver Ao lado teu Por toda a minha vida A paz do mundo Começa em mim Se eu tenho amor Com certeza eu sou feliz Se eu faço bem Ao meu irmão Tenho a certeza Dentro do meu coração Chegou a hora Da gente construir a paz Ninguém suporta mais O desamor Paz pela paz Paz pela paz Paz pela paz Paz de te mudar Paz pela paz Mundo novo Paz pela paz Paz pela paz Paz pela paz Paz pela beleza Paz pela paz Paz pela paz Paz pela paz Paz pela paz A gente vai aqui Em gratidão A todas essas pessoas Eu fui aqui treinado Por tanta gente Forjado Educado Por Oscar de Lira Denise Lino Socorro Paz Eu fui socorrido Nessa história Na corrente esperança Faço parte Faço parte também Da sociedade espírita Joana de Angeles Temos a nossa associação E todas as instituições espíritas Deste mundo afora Cantam uma música Que nós vamos encerrar Como prece Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim Em cresce Como a alma Cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Uma melhor ação A voz do Mestre fala Aos nossos corações Quanta luz Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz 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 Obrigado. 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 Obrigado.